Eu nasci livre Entre as árvores que crescem livres Buscando o céu E quero morrer tal como eu sempre vivi Livre e feliz Quando eu for, a minha alma será uma palma Movendo-se com o vento ao ritmo de uma canção Para ensinar os que ficam Que nem a força do vento pode destruir Um grande amor Brigas Quantas brigas pra chegar Aonde estamos Erros Erros Que no amor Sempre há desentendimentos Mas as brigas Este momento Não superam Eu quero uma paixão Diga-me Diga-me o que encontrou O que eu faço O que eu faço Se o calor De outros braços Não conseguem Não conseguem Me aquecer O que eu faço Uma paixão Abertura